Música Atriz despede-se da gravidez, abre aspas, será que é hoje? Fecha aspas Música Patrícia Camboso, de 36 anos, está ansiosa com a chegada da primeira filha O nome escolhido foi Maria Clara e deverá nascer nos próximos dias A atriz espera que o momento chegue o mais rapidamente possível Prova disso são as publicações que faz nas redes sociais Música Abre aspas, a prevenir uma eventual surpresa As malas de maternidade e gestão, P-R-O-N-P-A-S, fecha aspas Escreveu uma legenda da fotografia que mostra a preparação da mala para a maternidade Música Ao lado do companheiro Marcos Santos, com quem tem uma relação há 5 anos Aqui também, cantora está pronta para a experiência da maternidade Esta sexta-feira, dia 19 de janeiro, partilhou uma imagem de perguntas Se os seguidores acham que será mãe Abre aspas, será que é hoje, sim ou não, fecha aspas, questiona Patrícia É no blog criado pela própria, abre aspas, quero a minha, M-A com trema É, fecha aspas, que relata o dia a dia de uma primeira gestação Música Música